citou o vulgo citou o nome do CPF ainda que isso citou o nome que a mãe do cara batizou ele ai é foda vamos lá muito pedindo por vocês também do youtube decifra hits decifrando novazeline de ice cube a história por trás da música se você for dono do grupo de rap mais perigoso do mundo jamais, eu disse jamais, ataque o cara que escreve suas letras ou as consequências podem ser irreparáveis essa é a história do mwa e como o rapper ice cube destruiu seus quatro ex-colegas de grupo numa única música eu sou o guilherme e hoje vou revelar a história por trás da música novazeline e a análise da letra aqui no canal decifra hits eu não vou falar que ele parece com meu pai eu não vou falar que ele parece eu não vou falar que ele parece meu pai novazeline não é apenas uma música ela é a pura essência da raiva acumulada de um rapper que além de se sentir enganado pelos próprios amigos foi injustamente taxado como traidor em toda essa história quando o jovem O'Shea Jackson conhecido como ice cube entrou pro grupo nwa em 86 ele viu a chance de decolar em sua carreira como rapper mas mal imaginava o grande problema que estava por mim nós já explicamos a história do grupo no vídeo sobre o Easy E mas pra entender a treta de novazeline e tem react desse vídeo aí no canal hein cara dá uma olhada aí depois pra você entender tudo porque uma treta vai puxando a outra basta saber que o nwa era um influente grupo de rap do final dos anos 80 dos quais se destacavam os seguintes integrantes Dr. Dre que era o cara que produzia as batidas Easy E que era o cabeça do grupo e Ice Cube que era quem escrevia a maior parte das letras a química do grupo começou perfeita e rapidamente eles viraram uma verdadeira máquina de hits ditando o rumo do hip hop na virada para os anos 90 é tudo sobre fazer aquele GTA porque os garotos na hood são sempre rancos no entanto após o sucesso de Boys in the Hood a coisa estava tomando grandes proporções tão rapidamente que eles precisariam do apoio de alguém profissional para administrar os negócios do grupo e foi aí que em março de 87 sempre um velho brando Easy E conheceu o empresário Jerry Heller um cara experiente suficiente para finalmente ajudar o grupo a decolar de vez mas que ao mesmo tempo seria o pivô de um grande conflito que logo destruiria o grupo por completo em agosto de 88 eles conseguiram lançar o seu primeiro álbum o Straight Outta Compton que ganhou uma fama nunca antes alcançada pelo hip hop com Ice Cube escrevendo a maioria das composições o álbum serviu para reafirmar a incrível capacidade lírica do rap que levantava debates sobre a realidade da comunidade negra dos Estados Unidos tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo mas em meio a tanto sucesso algo não cheirava bem entre os membros do NWA a questão é que os pagamentos estavam muito abaixo do esperado e Ice Cube foi um dos primeiros a desconfiar disso tudo foi em 89 durante uma turnê do grupo que alguns representantes da gravadora Priority Records encontraram o NWA para entregá-los o tão sonhado disco de platina como prêmio pelas mais de 1 milhão de cópias vendidas do álbum Straight Outta Compton e junto com o disco cada um dos membros iria receber um cheque de 75 mil dólares que era uma grana incrível para eles na época só que tudo isso tinha um porém aos olhos da lei eles ainda não eram oficialmente um grupo portanto só teriam direito ao dinheiro caso assinassem um contrato com a gravadora que Jerry Heller e Easy E haviam fundado a Ruthless Records mesmo sem entender nada sobre contratos diante de tanta grana todos eles assinaram imediatamente exceto Ice Cube que queria antes de mais nada mostrar a papelada para o advogado que ele havia contratado sem ninguém saber por esse motivo ele pediu para que Jerry enviasse o contrato para a casa de sua mãe já que ele não entendia aquela linguagem para a sua surpresa Jerry se negou alegando que Cube podia confiar nele porque será né então pediu pelo menos a grana antecipadamente já que ele trabalhou por isso mas a resposta de Jerry não o agradou nem um pouco e foi exatamente isso que ele fez em 23 de dezembro em 23 de dezembro Ice Cube rompia oficialmente com o NWA e começava sua implacável carreira solo enquanto o grupo estava prestes a sentir os fortes efeitos da perda do seu maior liricista com a notícia da saída a mídia e o público estavam doidos para saber será que o NWA vai manter sua qualidade sem Ice Cube será que a saída foi pacífica ou vai ser iniciado uma guerra a verdade é que apesar de bastante indignado Cube ainda guardava forte respeito pelos membros do seu antigo grupo inclusive por Easy E o qual ele sentia que estava sendo manipulado por Jerry Heller tanto que mesmo fora do grupo Cube ainda chegou a procurar Dr. Dre com o interesse de fazer algumas batidas para o seu novo projeto e apesar de Dr. Dre ter aceitado Easy E e Jerry Heller logo vetaram essa colaboração Cube então juntou alguns amigos e formou o icônico grupo da Lent Mob que também tinha como liricista o primo de Cube Del the Funk Homo Sapien o mesmo que fazia o rap em algumas músicas do Gorillaz um dos hits mais populares do grupo da Lent Mob Gorillaz in the Mist foi inclusive trilha sonora do GTA San Andreas porém o que o público mais aguardava era alguma obra solo de Cube até que no dia 16 de maio de 90 ele finalmente lançava seu álbum de estreia o aclamado America's Most Wanted que contou com a produção do Bomb Squad a mesma produtora que fazia os hits do icônico grupo Public Enemy o disco foi um sucesso absurdo entre o público e a crítica recebendo certificação de platina e consagrando Cube como um dos maiores rappers da cena mas ainda não foi dessa vez que o público e a mídia tiveram o que queriam já que o álbum não tinha nenhuma diss track para o NWA eu quero dizer se você escuta o America's Most Wanted não tinha diss eu não diss NWA não menciono NWA EZE não tinha diss e esse recorde foi o próximo recorde que o álbum no entanto essa paz não duraria por muito tempo e apenas três meses após o lançamento do álbum de Cube o NWA lançava o EP A Hundred Miles And Running algo como Correndo Mais De Cem Milhas a faixa de mesmo nome criticava a polícia e o FBI por eles terem aberto uma investigação contra o NWA por causa da letra de Fuck The Police uma música da época que Cube ainda estava no grupo mas bem no final da faixa o NWA também aproveitou pra mandar uma indireta pra Cube Começamos com 5 mas aí um não aguentou então agora são os 4 porque um não conseguiu em outra faixa do mesmo EP na música Real Negas eles mandaram mais uma indireta um pouco mais pesada basicamente chamando Ice Cube de traidor começamos com too much cargo então estou feliz que got rid of Benedict Arnold começamos carregando muito peso então fico feliz que nos livramos do Benedict Arnold Benedict Arnold foi um militar americano que traiu os Estados Unidos se unindo a Inglaterra durante a Guerra da Independência mesmo assim Ice Cube ainda não estava disposto a levar essa briga a sério então apenas pra constar ele deu sua primeira resposta no final daquele ano com uma leve indireta Wendell Boy Way numa única linha dentro da música Jackin' 4 Beats se eu roubar vocês e continuarem voltando vou fazer vocês otários correrem mais de 100 milhas até esse ponto tudo não passava de leves indiretas e essa treta parecia que não ia escalar pra nada mais sério até que em maio de 91 Wendell Boy Way lançou o seu tão aguardado segundo álbum o Niggas For Life o primeiro após a saída de Cube com a maior parte das letras escritas por MC Rain o Wendell Boy Way não mediu esforços e cravou o álbum de pesados ataques contra Cube mostrando que a treta era bem mais séria do que todos pensavam já que além de repetirem a música Real Niggas eles fizeram mais um ataque na faixa Always Into Something mas o ataque mais pesado caralho citou o vulgo caralho caralho o porra citou o nome do CPF ainda cara que é isso cara citou o nome que a mãe do cara batizou ele aí é foda mas sim um tipo de esquete com gravações de diversas pessoas falando mal e xingando Ice Cube a faixa começa com Dr. Dre falando uma mensagem para o traidor não importa o quão durão você tente ser é isso aqui que eles pensam de você essa última frase foi copiada de uma música de Ice Cube a Turn Off The Radio do seu primeiro álbum solo e só mostra que o Wendell Boy Way estava disposto a atacar Cube com suas próprias obras além disso apesar dessa música de Cube não ter sido uma diss ou indireta para o Wendell Boy Way nela Cube criticava os negros que se vendiam para empresários brancos da indústria da música fazendo músicas mais suaves para se manterem relevantes e tocando nas rádios ao invés de se manterem fiéis à agressiva e forte realidade do gangsta rap é possível que o Wendell Boy Way tenha levado essa música como uma indireta para eles e que por isso tenham colocado essa frase em Message to Be A se não bastasse ser uma péssima ideia atacar esse Cube dessa forma eles fizeram isso no pior momento possível que o B estava passando por um pico de estresse ele havia acabado de destruir todo o escritório da Priority Records com um taco de beisebol pois a empresa estava se negando a pagar o adiantamento pelas vendas do seu primeiro álbum uma grana que Cube precisava pois seu filho estava prestes a nascer um dos gerentes da gravadora teve acesso a Deez do NWA antes da divulgação e convidou o Cube para um passeio de barco para que ele pudesse acalmá-lo e contá-lo sobre a Deez antes de todo o mundo como você pode imaginar isso não adiantou muito ele ficou extremamente revoltado e mandou o barco voltar imediatamente foi direto para casa e preparou sua resposta esmagadora cara se trancou no quarto a qual ficou conhecida por muitos como a maior Deez da história do Hip Hop a faixa No Vaseline No Vaseline a música começa tocando trechos da própria Message To Be A só que dessa vez Cube reverteu o ataque intercalando o áudio original com novas gravações do próprio NWA de diversas pessoas xingando o grupo e de sua própria voz dizendo é isso aqui que eles pensam de vocês logo em seguida entra o flow pesado de Cube caramba fico feliz por vocês terem começado isso vocês costumavam ser durões agora estão todos frouxos antes era só papo de arma e agora fazem vídeos com a Michelle A Michelle A é uma cantora de R&B e era esposa de Dr. Dre na época que acusa o NWA de estar perdendo a essência gangsta ao participar dos clipes românticos da cantora como em Something In My Heart depois do sucesso do NWA alguns dos membros saíram de Compton para morar em cidades mais nobres da Califórnia Cube também critica isso nessa linha continuei arrebentando enquanto vocês vazaram de Compton no início de 91 Easy E comprou uma mansão em Calabazas na Califórnia duas casas ao lado do seu empresário Jerry Heller vivendo com os brancos uma mansão enorme e nenhum outro negro por perto depois ele aproveita para fazer uma referência a faixa real negas dizendo Eu comecei com muita carga larguei quatro caras e agora estou fazendo toda a grana o homem branco está mandando em tudo negros com atitude estão enganando quem e também faz menção a faixa a 100 miles and running vocês correram 100 milhas mas ainda falta uma a segunda estrofe é toda focada no MC Rain o qual Cube chama de vilão um dos seus apelidos tentei te avisar no ano passado mas Willie D me disse para deixar as vadias agirem como vadias essa última frase é uma referência a música Let a Ho Be A Ho do rapper Willie D Cube também diz que MC Rain é um escravo do seu empresário Jerry Heller não acredite no que Rain diz ele anda por aí igual o Kunta Kinte mas tem um chicote para você Tobe Kunta Kinte é o personagem principal de uma minissérie dos anos 70 ele era um escravo que recebeu um novo nome Tobe mas se recusava a atender por esse nome e apanhava por isso o negro da casa tem que correr e se esconder grita Compton mas se mudou para Riverside negro da casa faz referência aos escravizados que moravam na casa do escravizador e Riverside é uma cidade nobre e predominantemente branca para a qual MC Rain se mudou em 89 deixa de ser falso eu lembro de quando você dirigia aquela B-210 quebrado pra caramba Cube conhecia MC Rain desde que ele era bem pobre e dirigia um Datsun B-210 um carro barato dos anos 70 que inclusive aparece em algumas cenas do filme Straight Outta Compton a terceira estrofe começa com Cube repetindo três vezes a frase eu nunca jantei com o presidente aqui ele volta a criticar Easy E que em março de 91 foi convidado para um jantar organizado pelo presidente George Bush o convite foi feito por engano mas mesmo assim Easy E participou do evento e apesar de ele negar ter qualquer envolvimento político com os republicanos e dizer que estava apenas testando o sistema Cube e muitos outros acharam que Easy tinha se vendido ouvi dizer que vocês dividem a mesma conta bancária seu idiota no que você estava pensando Easy E ainda não tinha uma conta no banco quando começou a fazer sucesso em 88 Jerry Heller levou Easy E ao banco e ensinou a ele a vender uma conta Cube acusou Jerry de ter livre acesso a conta bancária de Easy uma informação que foi confirmada anos depois por alguns afiliados da Ruthless Records e é claro que o principal pivô de todo esse conflito não poderia ficar de fora da faixa é um velho 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 foi o cara que levou os ataques mais agressivos na música Cube o humilhou e o ameaçou com linhas que nem tem como colocar nesse vídeo mas o que podemos dizer é que a parada chegou ao ponto da comunidade judaica dos Estados Unidos intervir acusando Cube de antissemitismo já que Jerry Heller era judeu apesar desses fortes ataques o NWA nunca respondeu a faixa no Vaseline e também nem teria como já que o grupo estava prestes a acabar com o passar dos anos Cube acabou fazendo as pazes com seus ex-colegas de grupo chegando até lançar alguns hits com eles inclusive em 2016 alguns dos integrantes do NWA se reuniram na Califórnia para receber a honrosa indução no hall da fama do rock'n'roll no entanto muita coisa aconteceu antes que eles chegassem nesse momento de paz já que No Vaseline não foi o último capítulo dessa treta em 92 Dr. Dre deixaria o NWA pelos mesmos motivos de Ice Cube mas um detalhe o fez liberar toda sua raiva contra Easy E e dessa vez com o apoio de um novo rosto na cena Ah, esse vídeo a gente já viu tá aí no canal só clicar nesse vídeo aqui pra saber a continuação dessa história tá aí no canal eu vou ficando por aqui muito obrigado por ficar conosco e até a próxima o N.C. Rain falou que o filme tem muita causa bom vídeo bom vídeo mano tchau tchau